E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu vim trazer mais um vídeo de Fortnite e se não for pedir muito, eu quero que vocês dê aquela força aqui na loja de item em apoiar um criador, minha tag é CoyoteSP, você vai estar me ajudando bastante e se você quer ganhar um dinheirinho extra aí, o aplicativo TikTok tá com um programa chamado TicBônus você vendo até 20 minutos de vídeo por dia ou convidando amigo, você ganha um dinheirinho extra aí então vou deixar o link fixado no comentário desse vídeo pra vocês entrarem e verem como faz pra ganhar esse dinheiro extra aí e hoje eu vim ajudar vocês a upar o passe da temporada 4 mais rápido, moçada vou dar dicas pra vocês, upar o passe de batalha aí, tem várias dicas aí que você pode ganhar muito XP então eu tô aqui na categoria 29, faz um dica que saiu o passe de batalha, então eu já dei uma upada bem rápida aí primeira coisa que eu quero mostrar pra vocês é os murais, moçada vou entrar aqui no passe de batalha, vou mostrar pra vocês os murais eu vou trazer vídeo no canal mostrando todos os murais aí, como você completar ele então vindo aqui, pode ver que tem vários murais já completados que eu já fiz aqui cada mural desse você ganha aí uma medalha aí, você ganha 15 mil de XP por cada conclusão que você faz aqui no mural, beleza? então aqui ó, causa dano a poderes do Dr. Destino então esse daqui é pra você causar danos a capanga dele eu causei 350 de dano, já ganhei aqui, então ganhei aqui a medalha aqui então você conseguindo essas medalhas de mural aqui, você vai ganhar muito XP, moçada tem 55 murais aí pra você completar, moçada cada desse daqui você ganha 15 mil de XP esse daqui ó, você ficar entre os 10 melhores aqui, eu fiquei 3 vezes já ganhei aqui o selinho aqui, a medalha e ganhei 15 mil de XP então a primeira dica aí, completa os murais, moçada é bem simples de fazer esse desafio aqui dos murais pode ficar sossegado, assim que eu subir a todos os murais aqui eu vou trazer um vídeo aqui no canal pra ajudar vocês então esse aí é o primeiro passo pra você ganhar XP nessa temporada 4 o segundo passo aqui, moçada, eu já até completei quase todos os desafios são desafios semanais, liberou a primeira semana aí completa todos os desafios semanais, moçada cada desafio desse dá 25 mil de XP aí são 1, 2, 3, 4, 5, 6 aí 25 mil de XP e tem aqui que você pode fazer em equipe aqui que você ganha mais 50 mil de XP então completa os desafios aí semanais que também vai dar bastante XP pra vocês upar o passe de batalha de vocês e outra dica pra vocês são as moedas de XP, moçada então saiu a semana 1 nesse vídeo eu vou trazer pra vocês todas as moedas de XP da semana 1 mas fica ligado aí no canal se inscreve aí que toda semana eu trago moedas de XP então cata as moedas de XP que você vai dar conta de upar o passe também, moçada então vou mostrar pra vocês agora as moedas de XP da primeira semana moçada, nesse vídeo eu vou ajudar vocês a encontrar todas as moedas verdes de XP da semana 1 da temporada 4 já trouxe um vídeo mostrando as moedas roxas e agora esse vídeo é todas as moedas verdes aí são 4 moedas verdes aí XP dessa semana 4 eu vou trazer nesse vídeo o local certo pra vocês o primeiro fica aqui, ó bem nessa região que eu tô caindo aqui, ó tem um pântano gloop aqui, ó vou mostrar pra ele, fica aqui ó, já tá vendo ela aqui tem essa casa destruída fica aqui no pé dessa árvore aqui é o primeiro local de moeda verde XP dessa semana 1 aí eu já trombei no tronco aqui vou deixar eu catar ela aqui pra vocês pra vocês verem que são 4 moedas é, verde XP a semana, ó colete moedas de experiências verdes são 4 então aqui é o primeiro local bem nessa região que eu tô aqui pra vocês aqui, ó é só você cair aqui que você encontra a primeira moeda verde XP dessa semana e a segunda moeda verde XP tem fonte salgada fica nessa ponte aqui ligando aqui acho que é o Dr. Destino agora domínio do Destino é nova fonte de referência onde ficava o parque agradável então vai ficar aqui embaixo aqui a segunda moeda verde de XP dessa semana 1 já vou cair aqui já vou mostrar pra vocês onde que ela vai estar já estamos até vendo ela aqui fica debaixo dessa ponte que é laranjada ou vermelha aqui então aqui é o outro local que você vai encontrar moedas verdes XP nessa temporada bem aqui onde que eu tô pra vocês vou catar ela aqui então aqui é mais uma moeda verde XP é a segunda aí dessa semana 1 e a terceira moeda verde XP tem o Lago da Preguiça vai ficar aqui nessa cachoeira aqui, ó bem onde que eu tô marcando pra vocês aqui aqui fica o terceiro local de moeda verde XP dessa semana 1 já vou cair ali já vou mostrar pra vocês onde que fica a terceira moeda verde XP fica aqui em frente a essa cachoeira aqui, moçada já estamos até vendo ela ali então aqui é o terceiro local de moeda verde XP aí dessa semana 1 aí dessa temporada 4 então vê se pega todas as moedas XP, moçada porque no final ajuda bastante vocês dão um padrão num passo de batalha e chegar ao último nível aí, beleza? beleza? então tá aqui a terceira eu vou pegar ela aqui agora eu vou mostrar pra vocês a última moeda verde XP dessa semana 1 já até completamos o mural aí vou mostrar pra vocês a última moeda verde XP dessa semana 1 e a quarta e última moeda verde XP fica aqui perto da chaminé chamuscante caiu até o avião aqui do Stark então vai ficar nessa árvore aqui aqui vai ficar a quarta moeda verde XP que você pode pegar aí pra completar as quatro moedas dessa semana 1 da temporada 4 vamos caindo ali já estamos vendo ela aqui tomara que esse vídeo tenha ajudado vocês moçada se ajudou se inscreva aí no canal e deixa like também me apoia na loja então tá aqui ó bem nessa região aqui você vai encontrar a quarta moeda aí de XP dessa semana ai caí ô mas é um burro peraí moçada caí lá de cima vou catar ela aqui pra vocês ô como que eu dou conta de fazer isso? só eu mesmo então caí ali então vamos catar aqui a quarta moeda verde de XP aqui dessa já até coletei ela aqui moçada nesse vídeo eu vou ajudar vocês a encontrar todas as moedas azuis de XP são três moedas azuis de XP na semana 1 da temporada 4 então a primeira moeda azul de XP vai ficar bem aqui no que eu tô marcando pra vocês aqui ó eu caí ali já vou mostrar certinho pra vocês onde que ela vai tá é a mesma coisa que a temporada 4 você vai ter que quebrar um local aí pra você pegar essa moeda azul de XP então ela vai ficar aqui perto desses containers aí já vou cair aqui já vou mostrar pra vocês pulpo um pouquinho as travação que sempre trava o meu computador mesmo então vocês já estão acostumados então vamos cair aqui ó vai ficar aqui ó já estamos vendo piscar azul espera aí bem aqui onde que eu tô pra vocês aqui ó que vai quebrar aqui aqui vai ser o primeiro local aí de moeda azul de XP dessa semana 1 da temporada 4 agora vou pegar ela aqui ó pode ver que são três moedas de XP ó coleta moedas de XP azuis e a segunda moeda azul de XP tem a cidade da cordeira vai ficar aqui onde tem essa casa destruída aqui ó bem nessa localização aqui onde que eu tô caindo pra vocês aqui vai ficar a segunda moeda azul de XP que você pode encontrar nessa semana 1 já vou cair aqui vou mostrar pra vocês o local certo que vocês vão poder pegar ela aqui ó já tá até brilhando ali então vai ser aqui nesse local aqui é só você vir destruir aqui ó já vai subir ela aqui bem nessa região que eu tô aqui aqui ó o segundo local de moeda azul de XP dessa semana 1 vou pegar ela aqui agora vou mostrar pra vocês o terceiro local aí que você pode encontrar moeda azul de XP nessa semana 1 aí da temporada 4 e a terceira e última moeda azul de XP fica aqui na chaminé chamuscante já vou cair ali já vou mostrar pra vocês a terceira moeda azul de XP pra você ganhar mais 6.500 de XP se você não se inscreveu no canal se inscreve aí moçada eu ajudo sempre vocês aí dar uma upada aí no passe de batalha de vocês desculpa eu travar um pouquinho vocês já estão acostumados então vamos cair aqui bem nessa parte onde que eu vou cair aqui aqui é o terceiro local que você pode encontrar moeda de XP dessa semana 1 aí da temporada 2 ó já estamos escutando o barulho dela aqui então eu só abri aqui opa já tá uma madeirinha aqui ela vai ficar aqui nessa localização bem nessa caixa aqui ó bem onde que eu tô aqui então só você vir quebrar aqui ó e você já vai encontrar a terceira e última moeda azul de XP dessa semana 1 aí da temporada 4 beleza já completamos aí mais 6.500 de XP aí mais um com mural aí azuis azulinho azulão eu vim trazer pra vocês todas as moedas roxas de XP da semana 1 dessa temporada 4 toda essa temporada eu ajudo vocês a catar a moeda de XP e essa temporada eu vou ajudar também se você puder se inscreva no canal aí moça tem muita gente que vê o vídeo e não se inscreve já estão vendo até a moeda roxa aqui a primeira moeda roxa fica aqui ó nessa localização que eu tô descendo aqui pra vocês são duas moedas roxas também nessa temporada 4 por semana beleza então é só quebrar aqui o caco isso aqui ó o caco não o arbusto aqui que nós encontramos a primeira moeda roxa bem nessa localização que eu tô aqui vou tentar não perder ela aqui tô com conta não perder né aí habilidade é muito pra construir quebrar essa árvore aqui rapidinho pra nós não perder ela aqui então aqui é a primeira moeda roxa de XP dessa semana aí beleza vamos ver se eu não perdi ela aqui então já encontrando a primeira aí ó são duas moedas por semana vamos ver quanto XP ela vai dar opa coletando coleta completa outro legado aí você ganha um legado também aí então aqui onde eu tô aqui é a primeira moeda de XP poxa dessa semana aí agora vou mostrar pra vocês a segunda então cai aqui a segunda moeda roxa vai ficar aqui em cima moçada vou mostrar pra vocês o local da segunda moeda roxa aí são duas moedas roxas de XP essa semana também então vou ajudar vocês a dar um opado no passo de batalha mais rápido é só você ficar ligado no canal que eu vou trazer todos os vídeos já estamos vendo ela ali no meio daquelas duas árvores ali aqui onde que eu tô pra vocês aqui é o segundo local que você pode encontrar moedas roxas de XP nessa semana aí vamos coletar ela aqui ver se eu não perdi não não perder não opa vamos ver se vai cair tudo aqui dentro então aí já conseguimos as duas vamos ver então só catar elas aqui então aqui é o segundo local que você pode ganhar mais XP aí essa temporada beleza deixa eu ver se tem mais algum lugar pra fora não tem não então bem aqui onde eu tô pra vocês é o segundo local de moedas roxa de XP aí então você viu todas as moedas de XP então isso daí é mais uma dica e também moçada cada duas semanas mais ou menos tem desafio secreto dos colarinos lá e da XP e essa semana não tem desafio secreto também você ganha 25 mil de XP eu vou mostrar pra vocês o primeiro desafio secreto aí de XP aí dessa semana aí da semana 1 pra vocês também catar mais um pouquinho de XP aí então moçada se esse vídeo ajudar vocês a ganhar um pouco de XP eu quero que vocês me apoiem na loja se for comprar o passe de batalha temporada 4 dá essa força pra mim também e deixa like no vídeo aí se inscreve no canal então começou a temporada já tem desafio de XP secreto pra nós pegar então ali onde que eram os colarinhos ali tinha desafio secreto na temporada 3 e essa temporada também vai ter desafio secreto valendo XP aqui moçada já vou cair ali já vou mostrar pra vocês o desafio dessa semana aí pra vocês pegar um pouquinho de XP já pra dar uma opada dando um passe de batalha de vocês tá começando a temporada daqui a pouco tem moedas de XP no canal tá moçada então você vai cair ali na onde que eu tô marcando pra vocês aqui ó bem na onde que eu vim aqui pra vocês aqui ó tem essa marcação deles aqui é só você se aproximar perto deles aqui que você já vai ganhar o desafio olha lá ó ah não 25 mil de XP então é só você vir aqui você já vai ganhar XP bem nessa localização aqui onde fica os coralinos aqui ó aqui é mais desafio de XP que vai ter nessa temporada aqui beleza então aí tem desafio colarino sempre que tiver atualização massiva sai desafio secreto de XP então fica ligado no canal que eu trago aí pra vocês e também vou mostrar pra vocês aqui no mapa aqui vou entrar aqui na partida aqui vou mostrar que agora tem livro de peixe moçada você catando peixe aí você ganha XP também vou mostrar os peixes que eu catei até agora como eu tava falando pra vocês tem os livros de peixe aqui onde você pode pegar peixe aqui e ganhar XP também aqui ó do lado do mapa aqui assim que você abrir o mapa tem aqui em cima tem o livro de peixe são esses aqui os peixes que eu já peguei você catando esses peixes você ganha XP também moçada então isso daí é mais uma dica pra você ganhar XP nessa temporada 4 aí então moçada vim trazer esse vídeo aí pra dar uma dica pra vocês como o pau-passe de batalha de vocês são essas as dicas aí e também outra dica também não quebre baú moçada sempre abre baú e também caixa de munição que dá XP aí e joga equipe tumulto moçada que eu acho que é o modo que dá mais XP aí pra você o pau-passe de batalha teu aí da temporada 4 se você gostou desse vídeo dê seu like se inscreva no canal dá aquela força pra gente hein moçada analógica como apoiar um criador deixa eu ver aqui voltar aqui apoiar um criador que ajuda bastante moçada meu tag é coiote as pessoas não sabem o tanto que me ajudam e também tem os legados aqui moçada também vou ver se eu trago o desafio aqui pra vocês não desafio vou ver se eu trago todos os legados pra vocês completarem ele também e um forte abraço e fica com Deus